Eu fui chamado para fazer uma oficina de rap na Fundação Casa e aí quando eu cheguei lá o diretor falou que não podia ser uma oficina de rap porque rap era música de bandido, apologia ao crime e incitar a violência. E aí ele falou assim que eu só poderia fazer se fosse uma oficina de poesia. E aí eu falei que devia ter algum engano ali porque eu vim para dar uma oficina de rap e tal e eu era totalmente ignorante em relação à poesia para mim. Poeta era alguém muito velho, alguém que já morreu. Poesia era uma coisa muito chata, muito distante da minha realidade. Nunca vi um poeta na fila do pão, na calçada, no bairro, na família. Só que aí eu percebi que, mano, se eu quisesse entrar lá para fazer atividade eu tinha que meio que falar o que ele queria escutar. E aí eu falei para ele, firmeza, eu vou fazer então. E aí quando eu entrei, a minha tática era enrolar para que ele saísse da sala e eu fizesse uma oficina de rap. Só que aí ele não saiu da sala, o diretor ficou na sala, tá ligado? E aí então, eu enrolando, enrolando, me apresentei, trocando uma ideia com a rapaziada. Quando eu vi que ele não ia embora, eu falei, ah, mano, então eu estou aqui na verdade para fazer uma oficina de poesia. Só que, mano, eu falei poesia assim porque estava quase com uma arma na cabeça, tá ligado? Você tem que falar isso. E aí quando eu falei fazer uma oficina de poesia, o moleque falou, puta, mano, o moleque falou, aí sim, poesia é coisa de viado. Aí eu falei, puta, e agora? O que eu vou fazer, né? Pensando, pensando. Falei, ó, eu vou fazer uma poesia aqui, se ninguém gostar eu vou embora. E aí eu tive uma ideia e eu falei, a poesia é assim. O que é, o que é? Clara e salgada, cabe num olho, pesa uma tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na caladela vem refém da vingança, irmão do desespero, rival da esperança. E aí os moleques começaram a fazer, 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 mano. E aí, quando eu percebi que aquilo tinha dado certo, quando eu me dei conta, mano, né, eu falei, opa, para aí. Falei para os moleques, para, para, vocês falaram que não gostava de poesia? Aí os moleques falaram, pô, mas isso aí não é poesia, isso aí é racionais, senhor. Falei, então, racionais é o quê? Aí eles dizem, é, racionais é rap. Aí eu falei, e rap é o quê? Aí eles falaram, é, rap. Rap é rap, mano, você não sabe o que é rap? Aí eu falei, olha, uma das explicações mais bonitinhas que tem é que é uma sigla, né, Ritmo and Poet. Então, do inglês, ritmo e poesia. Então, se a gente colocar um ritmo na poesia, vira um rap, né? O que é, o que é, clara e salgada, cabe num olho, pesa uma tonelada, batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Então, qualquer coisa que a gente colocasse um ritmo seria um rap. Aí eu falei, então vocês gostam de rap? Aí eles falaram assim, é, de rap nós gosta. Falei, então eu vou cantar um rap aqui. Aí, mano, eu lembrei da única poesia que eu sabia de cor. E aí eu cheguei para eles e falei, o rap é assim, ó, vocês que atravancam o meu caminho, passarão, eu passarinho. Vocês que atravancam o meu caminho, vocês passarão, eu passarinho. E aí os moleques ficaram me olhando assim com uma cara, né? Aí um falou, é bem louco esse rap aí, mas nós não conhece, não. Falei, então, isso é Mário Quintana. E aí um falou, é, tô ligado, MC Quintana, lá da leste, né? E aí eu falei, mano, falei, ó, Mário Quintana era um escritor. Morreu, nem conheceu a poesia. Eles falaram, mas qual que é, então, senhor? É poesia ou é rap? É rap ou é poesia? Aí eu falei, caramba, mano, até 15 minutos atrás eu achei que era totalmente diferente. Mas agora, né, pensando, quando o Mano Brown fala, olhando para cá, curiosos, é lógico. Não, não é não. Não é o zoológico. É muito poético isso. E aí, né, 20 anos depois, agora o Racionais caiu no vestibular da Unicamp como poesia, tá ligado? Então é muito doido isso. Quando você faz um bagulho para sair de uma situação difícil e isso dá certo, eles chamam de metodologia. E aí você começa a aplicar a sua metodologia. Mas, na verdade, nada mais é do que uma situação ali que você foi colocado e teve que dar um jeito para sair dela, você acabou criando um método, né, mano? E foi assim, mano. E aí toda semana que eu voltava lá na Fundação Casa, eu ia estudar, mano, procurar poesia que tivesse a ver com a realidade deles. E aí eu fui descobrindo poesia. Não foi o rap e nem a faculdade que me ensinou que o que eu escrevia era poesia. Foi os moleques dentro da Fundação Casa, sem saber. Essa lição eu aprendi lá, tá ligado?